Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas Souza. No vídeo de hoje você vai conhecer a linha 1 do metrô de Santiago, no Chile. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe também o seu like neste vídeo, pois ele é muito importante. Então, bora lá para mais um vídeo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.